Música O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, agora oferecido pela FMU, promoveu palestras sobre as perspectivas e o mercado de trabalho do profissional de nível técnico. O Pronatec é um programa de acesso do governo federal para todos aqueles que buscam uma reinserção no mercado e uma qualificação especializada para um nicho de trabalho que está se abrindo. Vagas e oportunidades têm surgido no mercado do técnico profissionalizante. E o Pronatec trata de oferecer educação, competências e habilidades para exercício dessas profissões e ocupações. Hoje a demanda é muito grande devido a todo o subsídio, investimento e políticas administrativas do governo federal para estimular o crescimento e desenvolvimento da indústria, para que o Brasil passe definitivamente de um país em desenvolvimento para se tornar um país desenvolvido. A força motriz é o ensino técnico. E ao contrário do que acontecia há alguns anos atrás, onde quando se falava sobre emprego, as pessoas já pensavam e já comentavam, ah, realmente não há vagas, o mercado está saturado. Não, hoje há vagas, mas há vagas para mão de obra qualificada. Sempre foi a minha vantagem. Agora houve a oportunidade e eu vou correr atrás, né? Eu me interessei mais pelo prazo curto, né, do curso, né, que você se fala mais rápido e a chance de vagas também, né? Eu vou ter um curso profissionalizante, onde eu possa conseguir uma vaga bem melhor de emprego, né? E assim eu também, quando entrar na faculdade, já vou ter um certo conhecimento, né? Por conta de você estar dentro da faculdade, você não está mais na escola, é outro nível, você também aprende não só com curso técnico, mas a partir das pessoas que você vai conhecer lá dentro, você obtém informações também, né? Nunca é tarde para os estudos. Então, nossa, para mim, eu estou maravilhado em saber que eu vou deitar na FMU aqui. Hoje em dia no Brasil, se a gente não tiver um curso técnico, não tiver uma qualificação, nós, trabalhadores, não somos nada. É de fundamental importância escolher uma instituição que já tenha tradição da FMU, não somente com relação a toda a infraestrutura, a possibilidade de o aluno do curso técnico frequentar os mesmos laboratórios e a mesma estrutura oferecida aos alunos da graduação e da pós-graduação, mas mais do que isso, acho que mais importante por estar estudando na FMU é o contato pessoal e a rede de contatos que vai ser estabelecida para o aluno do curso técnico conversar com o coordenador da área de graduação, ter colegas que já estão inseridos no mercado de trabalho. Networking hoje faz parte da vida profissional e é essencial para uma boa inserção ou reinserção no mercado de trabalho.